E aí galerinha, olha as gambiarra que a gente usa para poder gravar vídeo para vocês. É, isso aqui ó, é um parafusinho né, que foi furado né, furei o boné e coloquei esse parafusinho aí ó, esse parafusinho ele pode ser colocado quanto mais para cá melhor, entendeu, porque ele fica mais firme. Eu fiz essa, eu furei esse primeiro aqui pensando que ia ficar bom, aí não fica legal, porque você coloca o celular, aí ele pesa o boné, entendeu, aí você não consegue gravar não. Aí quanto mais para cá, para dentro, melhor. Beleza, segundo passo vem esse, esse suportezinho aqui ó, isso aqui é de pau de selfie galera, né, segura o celular, aqui ó, aquela pecinha que fica na ponta do pau de selfie que segura o celular. Você vai colocar ele aqui ó, e aí galerinha ó, bem simples ó, rosqueia, só rosquear na aba do boné, entendeu, essa parte de trás para trás, deixa eu apertar aqui para vocês verem, só um momento. E aí pessoal, vai ficar nessa posição aqui ó, beleza, aí depois a gente pega o celular, aí galera, celularzinho já posicionado ó, deixa eu mostrar para vocês aqui ó, né, só um momento que eu vou colocar ele para filmar aqui. Prontinho galera, aí a adaptação que a gente faz ó, no boné, né, falei aqui ó, tá aqui o suportezinho ó, que a gente adaptou, esse suporte de, é, pau de selfie né, tem, é, tripé de tipo celular, tudo bem. E aí ó, com jeito ó, coloca na cabeça, o boné, e você consegue fazer os vídeos, né, de uma forma aí bem prática. Positivo galera aí ó, uma ideia aí para vocês aí ó, só colocar na cabeça agora, E botar para filmar, show, abraço, quem gostou deixa seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo galerinha, abraço.